Um técnico de enfermagem foi preso, suspeito de estupro de vulnerável. Isso aconteceu na região da Serra de Biapapa. As denúncias apontam que ele abusou sexualmente de uma vítima que estava dopada. Esse criminoso ainda filmou tudo o que fez. E a gente tem que dizer que é acusação, tá? Daqui a pouco eu volto a falar sobre esse caso. Vamos acompanhar os detalhes? O que traz pra gente é Ricardo Lula. O homem sendo conduzido para a delegacia e preso é um técnico em enfermagem. Ele foi capturado no município de Ubajara, que fica distante 330 quilômetros de Fortaleza. Contra ele pesam graves acusações. A principal delas é de estupro de vulnerável. Enquanto estava trabalhando numa unidade hospitalar da região da Ibiapapa, esse homem se aproveitou de uma situação em que a vítima, uma pessoa que estava sedada, foi abusada sexualmente. A polícia iniciou as investigações. O trabalho realizado por equipes da Delegacia Regional de Polícia Civil, no município de Tianguá, chegou até a residência desse homem, onde ele estava, e conseguiu, por meio de determinação judicial, realizar a prisão dele e a apreensão de celular e de um notebook. Dentro desses equipamentos, a polícia encontrou imagens estarrecedoras. O suspeito, além de abusar da vítima, ele ainda teria gravado o crime. E como se não bastasse, esse homem ainda armazenava nos seus celulares e notebooks várias imagens de pornografia infantil, que a polícia vai agora investigar as origens desse material. Ele foi preso, autuado em flagrante, permanece preso lá em Tianguá, aguardando a manifestação da justiça, que deve convidar esse homem para uma audiência de custódia, onde, muito provavelmente, ele não será posto em liberdade. Vai se juntar a outros criminosos que atuam da mesma forma. Ele, na delegacia lá de Tianguá, foi autuado por pelo menos dois crimes. Estupro de vulnerável e por armazenar imagens de pornografia infantil, com base em dois artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ricardo Lima, para o Cidade, 190. Que canalha, hein? Criança dopada, não é? A gente pensa que já viu de tudo, aí vira e mexe, aparecem esses casos, não é? E aí, esses que são presos, que são flagrados, ainda são uma menoria. Por isso, você tome muito cuidado, você vai levar uma criança, vai levar um adolescente em um hospital, em qualquer local, fique presente. A gente mostrou, a imprensa toda do país, aquele anestesista que dopava, na hora que a mulher estava na cirurgia, ele abusava das mulheres de maneira extremamente covarde. Agora aparece esse outro, são casos que se espalham por todo o Brasil, porque esses tarados, esses tarados estão em todo canto. Todo cuidado é pouco, principalmente com criança e com adolescente. Tem que ter uma vigilância constante, porque os abusadores atacam esses que são mais indefesos. Tá certo? Então todo cuidado é pouco, e que esse aí fique atrás das grades por um bom tempo. Olhe, olhe, se não aparecerem outras denúncias desse canalha aí. Obrigado.